Oi, oi gente, tudo bem com vocês? No nosso especial dia das mães, eu vou te ensinar a preparar um ingrediente que vai fazer toda a diferença aí no café da manhã do dia dela. São ingredientes simples que você tem em casa que fazem toda a diferença no momento que você prepara com muito amor. Então, gente, é um cream cheese caseiro que fica super delicioso. Aqui eu utilizei na textura que ele sai do processador, mas colocando na geladeira ele fica numa consistência incrível. Então, eu vou deixar pra você aqui a receita original do cream cheese que vai render vários potinhos, vai render quatro potinhos como esse. E vou preparar uma receita reduzida que vai render essa quantidade que eu mostrei pra vocês aqui, tá bom? Então, vem comigo que eu vou te mostrar qual é o segredinho. Então, nós vamos começar aqui, gente, colocando na panela um litro de leite integral. E tem que ser integral, porque ele vai render mais cream cheese, que nós vamos utilizar apenas a gordura do leite, né? É um processo aí bem bacana e super simples. Eu coloquei a ferver o leite e assim que borbulhar nas laterais da panela, você vai desligar o fogo e adicionar duas colheres de sopa de vinagre. O vinagre pode ser substituído por suco de limão, sem problema algum. Esse vinagre vai servir para talhar o leite, vocês vão mexer e vão perceber que o soro vai separar. E nós vamos utilizar apenas a parte branquinha na receita. Então, é só coar numa peneira bem fininha, ou colocar numa peneira comum, revestido com um paninho, pra que esse soro seja todinho extraído e você fique apenas com a gordura do leite que vai ser utilizada no nosso cream cheese. Eu vou também pesar aqui 25 gramas de manteiga sem sal, pra utilizar na receita. E vou juntar 1 quarto de colher de chá de sal. Então, coloquei aqui o leite talhado coado, o sal, a manteiga e vou juntar uma caixinha de creme de leite. Agora, tá feito, gente. É só bater até ficar tudo bem homogêneo. E vocês têm aí o melhor cream cheese preparado com muito amor para o dia das mães. Espero que tenha gostado da dica de hoje. É importante perceber que a validade é de 4 dias na geladeira. E esse cream cheese vai servir tanto pra fazer, por exemplo, um cheesecake pra ela de sobremesa, quanto para comer aí com um pãozinho, com um biscoitinho. E vai ser sucesso, inclusive, para presentear, hein? Espero que tenha gostado da dica de hoje. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.